Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 13 de outubro de 2020. Continuamos trabalhando aqui com redes de computadores 1, curso de tecnologia que temos para a internet e o TFPR Campus Guarapuava, Paraná. Neste vídeo nós vamos configurar o protocolo DHCP, que é o Dynamic Host Control Protocol, ou seja, o protocolo de controle de endereçamento dinâmico. Nós temos aqui uma topologia para fazer esta configuração. Nós vamos fazer o seguinte, a parte do provedor, ou seja, do roteador até os servidores, já está pré-configurada, com o endereçamento aqui à esquerda, e nós vamos configurar o gateway e os dispositivos. Nós vamos imaginar um cenário em que nós configuramos o roteador de uma empresa, ele faz o acesso à internet pelo provedor, e ele também fornece endereço IP para os dispositivos ali terem acesso à internet. Então nós temos aqui já os roteadores já configurados, os servidores já configurados, o gateway e o notebook nós vamos configurar. Na verdade o notebook será uma configuração automática via DHCP, e o desktop 1 e desktop 2 também serão configurados via DHCP. A ideia de configurar via DHCP é que os dispositivos da nossa rede possam receber automaticamente o endereço IP que eles possam utilizar. Então a própria interface de rede deles ali irá solicitar ali um endereço IP pela rede através de broadcasting e o servidor de DHCP irá fornecer. O servidor de DHCP, neste caso, vamos configurar o gateway. Aqui na topologia, vamos verificar um pouquinho quais são os tipos de mensagem DHCP lá no site da RFC Editor. Vamos procurar por DHCP. Está aqui o primeiro, já é um DHCP. O DHCP da 1531 foi, já está obsoleta. Então a RFC 1541 é mais atual. A RFC 1541 também está obsoleta. Vamos para a 2131 é atual. A 2131 tem várias atualizações, possivelmente a IPv6. Vamos ficar nesta versão. De março de 97. Aqui, navegando pelo documento RFC, vocês vão observar que tem o cabeçalho, o DHCP. Não vamos nos preocupar com o cabeçalho. Até o objetivo aqui não é escovar bits, nós vamos ver o funcionamento do DHCP. Apenas uma observação interessante é que ele fala... O DHCP explica aqui que ele é uma versão baseada no Bootstrap Protocol, que é o BootP. Então, quando estivermos ali utilizando o Wireshark, para nós o DHCP vai aparecer como BootP, mas nós saberemos que é o DHCP devido ao formato, ou tipo de mensagem. Os tipos de mensagens disponíveis para o DHCP são estas. Nós vamos capturar algumas delas aqui e ver como elas funcionam. As principais são o DHCP Discover. Quando um dispositivo entra na rede, ele solicita via mensagem Broadcast, para algum servidor DHCP fornecer um endereço IP para esse cliente. O DHCP Offer é quando o servidor oferece para o cliente os parâmetros de configuração, oferece um endereço IP também. O DHCP Request é quando o cliente requisita aquele endereço IP que foi oferecido, ou ele tenta realocar o endereço IP que ele já utilizou anteriormente, ou até mesmo estender o tempo de concessão daquele endereço IP que ele está utilizando. O AC e o NAC, Confirmação e Não Confirmação, servem para o servidor confirmar ou não com o cliente, se ele pode utilizar aquele endereço IP ou não. E aqui as últimas três mensagens, DHCP Decline, Release e Inform. Decline é quando o cliente diz que aquele endereço IP já está sendo usado na rede. Release é quando o cliente avisa que não quer mais utilizar aquele endereço IP, então ele libera aquele endereço IP e o informe quando o cliente solicita ao servidor os parâmetros de configuração. Então são essas as mensagens aí do DHCP. Nós vamos capturar algumas delas agora, inclusive nós temos aqui a nossa topologia, falta configurar o Gateway e o notebook e os dois desktop irão automaticamente receber o endereço IP. Então o endereçamento da nossa rede é este, vamos colocar o Gateway para conversar com o provedor primeiramente. Então nós temos aqui duas interfaces do Gateway para a gente trabalhar. Então tem aqui eth0 e eth1, não estão configuradas. A interface eth0 está mapeada, está conectada a um enlace que leva para o roteador A do provedor. Então vamos endereçar aqui 200.0.14 barra 30. Vamos fazer um ping com o provedor, ver se ele responde. Muito bem, olha só um ping com o provedor, o roteador A está funcionando. Vamos atribuir um Gateway aqui 200.0.13 para um roteamento padrão ali para o roteador A. Errei alguma coisa no comando. Acertei agora. Certinho, então vamos fazer um ping para um dos servidores 200.0.34. Então, ou seja, o Gateway aqui na minha simulação, aqui na minha ilustração, o Gateway consegue alcançar aqui o servidor 1. Certo? Então este ping está funcionando. Agora eu quero fazer com que os dispositivos da minha rede local, da minha empresa, recebam o endereço IP automático e saibam encontrar aqueles servidores da internet. Então vamos primeiro no Gateway aqui, configurar a interface eth1. Então nós temos aqui fconfig-a, nós temos a eth0 já configurada. Falta a gente configurar a eth1. A eth1 a gente tem um bloco de endereço IPs que a gente pode trabalhar. Nós recebemos aqui do provedor o 200.0.128.29. É um bloco de endereço bem comum da gente receber. Então vamos fazer aqui o nosso plano de endereçamento. Então nós temos aqui o 200.0.128. Este que não podemos utilizar, ele é o identificador da rede. 200.0.129. 200.0.130. 200.0.131. São oito endereços IPs, então vamos colocar todos aqui. E por último o 200.0.135, este aqui é o Broadcast. Primeiro e último endereço IP eu não posso atribuir, porque são meus endereços de identificação de rede e o outro de Broadcast. mas eu posso colocar qualquer um destes daqui como endereço IP do Gateway. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o 129 como endereço IP do Gateway da nossa rede. Então vamos lá, vamos endereçar. E fconfig.th1.200.0.129.29.up Agora que eu já ativei aqui a interface TH1 do Gateway, eu posso abrir um Wireshark aqui, este Wireshark conecta antes do Gateway aqui, para ver se tem algum DHCP já sendo encaminhado ali pelos desktops. Até porque o Desktop 1 e o Desktop 2, o ReactOS e o Sleetase, eles por padrão jogam DHCP na rede para ativar a interface para encontrar o endereço IP. Possivelmente eles devem ter desistido ali de tentar um DHCP, agora voltaram a tentar novamente. Pelo endereço MAC eu posso até descobrir, olha só, temos aqui a primeira mensagem, DHCP Discover, já está aparecendo aqui, temos DHCP Discover de um dos dispositivos. Pelo endereço MAC eu sei que o final 02 é o Sleetase, e o final 03, 01, já é aqui um DHCP Discover do ReactOS. O ReactOS aqui ele faz até um DHCP utilizando um endereço IP privado, que é esse endereço IP 169. É utilizado aí para a rede Zero Conf, então o ReactOS já faz essa busca diretamente. Já o ReactOS que é um Linux, ou o Sleetase que é um Linux, ele faz aqui um DHCP Discover, ele diz aqui que ele não tem endereço IP, e ele pede aqui, ele manda o endereço MAC dele com uma solicitação, DHCP Message Discover. A opção dele é o Discover solicitando um endereço IP para o servidor. Eu não vou verificar ali os demais campos, até porque são muitos campos, e seria necessário ali a gente conhecer todas as opções ali de serviço que a gente tem disponível. Mas em resumo nós podemos solicitar o endereço IP, solicitar a máscara, solicitar o gateway, solicitar o servidor DNS, que a gente não estamos trabalhando ainda, o arquivo de boot, por exemplo, em máquinas aí, Team Clients, é possível solicitar o FTP ou o TFTP de um servidor de boot, e assim por diante. Então aqui estão as duas máquinas fazendo o DHCP Discover, e eu posso configurar o servidor DHCP no Gateway. Então aqui o Gateway também é um servidor DHCP. Então ele também é um servidor DHCP aqui da nossa rede. Ok? Ele serve o DHCP. Aqui no Gateway nós temos uma ferramenta, agora nós precisamos trabalhar aqui com configuração do ambiente. Então no Gateway nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui tudo isso aqui como dinâmico. Vou abreviar aqui. Todos os próximos endereços IPs, aqui tem os 5 endereços IPs, vou precisar destes 5, vou precisar de 3 apenas, vou colocá-los como dinâmico, para atribuir automaticamente ali, caso algum host venha solicitar o endereço IP. E vamos ver qual endereço IP vai cair para qual host. Então vamos lá. Nós temos aqui uma ferramenta, vamos usar o nano, é um editor de texto, vamos utilizar o servidor DHCP, DHCPd.conf, este arquivo aqui nós temos, então aqui eu estou editando um arquivo DHCPd.conf, é uma configuração do Internet Society DHCPd, é uma ferramenta do Internet Society, uma ferramenta gratuita, aqui eu tenho a descrição, eu tenho vários detalhes aqui com exemplos, com comentários e exemplos para eu trabalhar, bem fácil eu trabalhar com DHCP, eu vou marcar aqui como autoritativo, então vou tirar o comentário da frente, vou dizer que meu servidor DHCP é autoritativo, e vou usar aqui um exemplo, vou deixar aqui acima para a gente verificar, e vou fazer a configuração da nossa subnet, a nossa subnet é 200.0.128, o endereço IP da rede é a máscara 255, 255, 255, 255, 255, 255.248, que é o barra 29, o range aqui é o intervalo, o primeiro endereço IP que eu vou colocar é 200.0.130, veja que é o primeiro do meu intervalo aqui, do dinâmico, e o último endereço IP é o 134, até eu não posso pôr o 135 porque ele é broadcast, então o range vai de 130 até 135, são 5 endereços IP, não, perdão, até o 134, são 5 endereços IPs, que eu vou deixar disponível aqui para a minha rede, e o option routers eu posso colocar mais de um gateway, mas eu tenho apenas um gateway, que é o próprio servidor DHCP, eu coloco o endereço IP dele aqui, que é o 200.0.129, isso fará que as minhas estações configurem automaticamente o endereço IP dentro desse intervalo, CTRL X, vocês devem ter visto aqui, que tem um help ali embaixo, tem uma ajuda, coloco um yes, vejo que aqui eu tenho o CTRL abaixo, um help me ajudando, coloco o file name to write, o nome do arquivo para escrever é este mesmo, dá um enter, está feita a configuração, agora vou reiniciar o servidor, tem um daemon rodando, fornecendo este serviço, então ele está aqui, netstat-upin, ele vai aparecer aqui quando eu reiniciar ele, olha só, .iscdhpserverrestart, eu vou reiniciar este serviço, ele diz que tem um erro, tem alguma configuração que eu errei aqui, eu já sei o que é, eu vou até voltar aqui, eu posso ver no arquivo delog, mas eu vou diretamente no arquivo aqui, eu coloquei um ponto e vírgula aqui, que não existe, acostumado a fazer em outras configurações, este ponto e vírgula não existe, de acordo com o exemplo, então, CTRL X, Yes, Enter, salva, reinicio de novo o escdhpserver, agora sem erros, sem erros, foi um ponto e vírgula que eu coloquei a mais, e tem um arquivo aqui que eu posso monitorar, então vou colocar aqui, tail-f, tail vai listar o fim do meu arquivo, barra, barra, li, li, dhcp, dhcp, ponto, dhcpd.leases, este arquivo aqui está dizendo o seguinte, já tem um lease, já foi fornecido o endereço IP, ele acabou de fornecer o endereço IP, que inicia neste momento, ele tem aqui o, quando termina o leasing, quando termina a concessão, o cltt, se eu não me engano, é apenas de controle, ali é uma busca, ok, eu tenho o endereço MAC, esse endereço MAC é do Slitass, e ele forneceu o endereço, ele liberou o endereço IP 131, como eu fiz um tail nesse arquivo aqui, ele mostrou só o final do arquivo, mas se eu der um cat no arquivo, var, lib, dhcp, dhcp, leases, cpd, leases, o cat ele vai listar as duas, o fornecimento de dois endereços IP, ele forneceu 130 para o React OS, que é o desktop 1, ele forneceu 131 para o Slitass, que é o desktop 2, podemos conferir aqui, no próprio Wireshark, nós temos essas informações, vejam que nós temos aqui, o DHCP Discover, vários DHCP Discover, o endereço IP de destino é Broadcasting, obviamente aqui na camada em laço, o endereço MAC é de Broadcasting também, e de repente nós temos aqui, um DHCP Offer, que é o Gateway, oferecendo um endereço IP, para o 00130, que é o endereço MAC, aqui está o endereço MAC, do desktop 1, o desktop 1, ele faz um DHCP Request, ele ainda está usando aquele endereço IP lá, privado, mas quando ele faz um DHCP Request, notem, que aqui está o endereço IP no Request, cadê o endereço IP, o message type, é o Request, identificação do servidor, ele faz aqui, o Request IP Address, ele Request, ele aceita o 20000130, isso quer dizer ali, que ele aceitou o 130, e aqui o servidor fornece, aqui um DHCP AC, na sequência, tem mais um Offer, aqui, ao Slitaz, o Desktop 2, fazendo um Offer, um Discover, perdão, o servidor oferece o próximo endereço IP, isso aqui é sequencial, o 131 foi oferecido, e vejam que o Request, ele solicita aqui, DHCP Request IP Address, o 131, e assim o servidor oferece, um AC, ali o 129, e assim eles vão prosseguindo ali, na medida em que o Lease Time vai expirando, eles mantém ali um DHCP Request, e um DHCP AC, mantendo aquele endereço IP, para aquele Desktop, Podemos conferir, então se eu abrir aqui, um terminalzinho no Desktop 1, vocês vão perceber que, ipconfig.all, o ipconfig.all, vejam que ele pegou o endereço IP automaticamente, e a gente não atribuiu o endereço IP aqui, a máscara e o gateway, apareceram automaticamente, vamos fazer um ping aqui para o servidor, 200.0.34, olha só, eu tenho aqui o Desktop 1, pingando automaticamente lá, com o endereço IP que ele recebeu automaticamente, pingando o servidor 1, e aqui nós podemos fazer um IFconfig, no Slitass, vocês vão ver que tem o endereço IP automático, com a máscara, e um root-n, vocês vão ver que o gateway, 200.0.129 apareceu automaticamente também, vamos fazer um ping, 200.0.34, olha só, o ping funcionou, tenho lá, já está comunicando com o servidor 1, e agora faltou apenas o notebook, o notebook, muito simples, vou até deixar um tail aqui, para a gente ver aqui os leases, que estão aparecendo, o notebook eu posso fazer o seguinte, eu uso o comandinho, dhclient eth0, estou fazendo o seguinte, para ele executar ali, o dhcp em cima da interface eth0, na hora que eu dou um enter, vai dar um lease aqui, 132, foi o próximo endereço IP alocado, então a locação dinâmica aqui foi para o Desktop 1, aqui foi para o Desktop 2, e o 132 foi para o notebook automaticamente, então aqui está 132, vejam agora que, eu consigo com o notebook, sem precisar configurar em detalhes, mandar um ping para o servidor, 200.0.1 ping ao servidor 2, 42, vejo que o endereço IP automático está aparecendo aqui, um root-n, vai mostrar ali o default gateway já configurado, ok, então a configuração do servidor de HSP é bem fácil de fazer, aqui o React OS fez uma atualização de leasing, então já passou um tempo aqui, olha só, o Slitax também fez uma atualização de leasing, eu posso a qualquer momento aqui mudar o endereçamento da minha rede, eu posso por exemplo, editar aqui o, fazer o nano, barra e tc dhcpd, vir aqui mudar o, o intervalo, vamos mudar aqui o nosso intervalo de endereço IPs, vamos colocar só para ver o que acontece, vocês podem fazer testes aí também para ver o que acontece, vamos colocar de 132 para 134, removi o 130 e o 131, vou iniciar aqui o servidor de HCP, e agora o notebook aqui nós vamos fazer um dhclient, vejam aqui no wiretower que eu vou fazer um dhclient com um dhclient com o notebook, ou seja, solicitando o endereço IP novamente, dhclient.th0, vamos ver o que vai aparecer aqui, ele já deu um existe ali, vamos ver o que aparece aqui no leases, no arquivo de leases, vamos pegar a última entrada, ele forneceu o mesmo endereço IP para o notebook, mas não vai ser a mesma coisa com os outros, com os demais, olha só, dhcp request, não precisa mais fazer o dhcp discovery, dhcp offer, faz um request, recebe um wac, e vamos atualizar aqui o slittas, vamos ver aqui, vamos ver como nós podemos fazer o slittas atualizar, dhclient e th0, ele não tem o comandinho dhclient, mas vamos fazer ele rodar a interface th0 de novo, iniciar, recarregar aqui, vamos ver o que vai acontecer, pronto, olha só, vamos ver o que aconteceu aqui, quando eu fiz um dhcp, quando eu rodei de novo, o dhcp, ele fez um discover novamente, o servidor ofereceu um novo endereço IP para o slittas, e está aqui, o slittas mudou de endereço IP, agora ele está usando o 133, ele vai conseguir pingar o servidor agora, o servidor 2 aqui, um exemplo, só que com outro endereço IP, vamos ver se aqui mudou o endereço IP, ipconfig, barra, all, aqui não mudou o endereço IP, isso aqui não impede dele funcionar, 200 0 0 ponto, vamos pingar aqui um servidor, não impede dele pingar o servidor, o endereço IP ainda está válido para ele, na próxima vez que ele for atualizar o endereço IP dele, o servidor não vai aceitar a atualização dele, ele vai ter que solicitar um novo endereço IP, ok, então aqui está, ping, bom, basicamente é isso, não vou me estender aqui com o vídeo, acho que o parte de dhcp já está interessante aqui para a gente trabalhar, aqui não solicitou ainda, vamos ver se apareceu, não, vai demorar um pouquinho para atualizar, mas nós mantemos aqui o, deixo aí por conta de vocês, para fazerem mais testes com o servidor de hcp, aqui já está uma explicação básica, no próximo vídeo nós partiremos aí para o próximo assunto, que será a tradução de endereços IPs, obrigado pela atenção, até lá.